Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo. Atrasou-se um pouco o Nono Ligeiro, mas largou na carreira. Assumiu a primeira colocação o Pico Man número 3. Ele vem com um corpo 2 de vantagem para a druideça e agitator e brigando pela segunda posição. A quarta colocação é do MoMA número 5, em quinto Right Handed e até o último Nono Ligeiro. Estão na altura do quilômetro e segue braceando na frente o Pico Man. Ele vem com um corpo 2 de vantagem, forçando por dentro o agitator e passou para segundo. Deixou o MoMA em terceiro, a druideça é a quarta, em quinto Right Handed até o último Nono Ligeiro. Metade da grande curva, Pico Man tem um corpo e um de luz de vantagem para agitator e que vem ao seu encalço. Em terceiro vai o MoMA. Terminam o contorno da grande curva e entram pela reta final. Estão a 500 metros do vencedor. Por junto a cerca interna, o Pico Man tem vantagem. Começa a evoluir intensamente o agitator e vai para cima dele. Na altura dos últimos 400, a briga começa entre Pico Man por dentro e ao seu lado agitator e Pico Man e agitator e Pico Man tem um corpo de vantagem ainda para o agitator e que não desiste. Em terceiro vai a druideça. Estão na altura dos últimos 150, a briga prossegue. Por dentro Pico Man, ao seu lado agitator e Pico Man, agitator e Pico Man, agitator e agitator e emparelha. Vão chegar brigando, cruza o disco final.